Eu quero dizer pra você nesta hora, em nome de Jesus, você que chegou aqui hoje e você estava em busca de uma oportunidade, uma chance, não é mesmo? Uma chance de crescer na vida. Eu quero dizer pra você que Deus está abrindo uma oportunidade, uma porta de emprego pra você. E não vai ser algo simples, vai ser algo excelente, vai ser algo que vai pôr um fim em todos os teus problemas. Creia que uma grande oportunidade está chegando, vão pegar o teu currículo, vão chamar o teu nome. Esse telefone vai tocar marcando o dia e a hora que é pra você ir lá apresentar a sua carteira, porque a carteira de trabalho vai ser assinada em nome de Jesus. E vai ser tremendo a oportunidade que Deus vai colocar na sua frente. Toma posse dela em nome de Jesus.